Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Ae, vamos lá começar 2x9 desabafo, spoiler, anúncio, caos, noise e faz alguma coisa aqui Disputa caos PM alfineta carro, J fala sobre o 2x9 Você vai ver, Tucano 2x9 desabafando, 2x9 fala o que? 2x9 desabafando, desabafo dele é bem assim É isso aí galera, não gostei É o que eu tenho pra dizer hoje O 2x9 não fala, 2x9, 2x9 Não tem condição E tivemos spoilers sobre o anúncio dos carros no fluxo Opa Língua de sinais, língua de sinais Será? 2x9? 2x9 vai sair, 2x9? Ah, nós disputando carro? O PM dá alfinetada no time dos carros Como é que tá a pique nesse momento? É, minha tropinha, hoje é quinta-feira, dia de TBT Free Fire TBT? Deixa seu like que tem muita coisa boa Ai Vai ter um reizinho dos cões hoje? Um reizinho dos cões? Reizinho, reizinho? Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos cões, tropinha Acesse agora o rei dos cões Link na descrição Pô, já fiz a divulgação de hoje Ah, tamo junto, rei dos cões É isso aí, rei dos cões Vai me pagando aí, desgraça Que eu tô divulgando o satanás aqui Agora, rei dos cões Link na descrição Alok, de volta? Não preciso de legenda Baque Como assim? Ó dó, mano Ó dó, mano Ó dó, gente Olha isso, minha galera Vamos fazer, mano Vamos fazer uma vaquinha aí, mano Pra ajudar, mano Olha esse homem, bicho Parece que tava sendo maltratado Parece que tinha alguém surrando Mano, parece que tinha alguém surrando ele todo dia, viado Ó dó, mano Ó dó, mano Não ri não, tropa Se ficar rindo isso aqui, você não vai pro céu, mano Olha aí, mano Você é louco, viado Que desgraça é isso Mano, parece aqueles ratinhos Não tem uns ratinhos Aqueles É... Não, um hamster Parece um hamster, viado Olha isso Ó dó, meu mano Parece um hamster, mano Parece um hamster Ó dó, gente Isso é louco Vou nem ficar Vou até tirar isso daqui Porque... Tira Ó, rapaz Duas mulheres aqui E as porra Mas certeza Deve ser parente dele, mano Certeza Ninguém ia ficar com uma desgraça dessa, não Crochet Fox Você Você que, gente? Não tem área possível, não, velho Eu jamais imaginava o que esses dois usavam em YouTube Não, não joga NFA, mano É streamer, mano É streamer, não joga NFA Mansão Fluxo Lembra bem? Já foi revelado o vídeo Agora olha só essa foto do Sincer Olha as palmeiras lá atrás E olha só essa nova foto aqui, ó Vários pés de palmeiras Xiii Tá vazante, hein Base devolve o sacode Base devolve o sacode Para a Medellín, sério Que? Caralho Amassou os caras, mano Ó dó, mano Amassou os caras É mesmo, viado Amassaram os caras, mano Ó o Esteludo amassando, meu mano Caralho, mano Amassaram, viado É mesmo, mano Ganhar desse time da Medellín É uma desgraça, mano Se eu descobrir quem é GTR É, curiosamente Ser anunciado GTR Walker Tô só esperando, viu Por quê? O que é que tem um GTR? O que é que tem um GTR, tropa? O que é que tem um GTR? O que é que tem um GTR? Alguém me conta aí O que é que tem um GTR? Agora eu tô puto Fez alguma coisa? Sei lá Não sabe o que sou filha da puta Sem saber, Daniel Bigode Seu cara de buceta da porra Ah, o nome da guilda? Deixa eu ver Radioativo Hum Ah, tá Entendi E pronto Pode saber que esse vídeo Não deu views Botou a cara do homem Esse campeonato Esse campeonato te dá a vaga Para a série B da LBFF Já vai começar o campeonato O mês que vem A minhação é muito alta E é a sua chance, tá bom? Vou deixar uma racha pra cima Aqui também vou deixar O Instagram da organização Marcado aqui Pra você fazer a inscrição O mais rápido possível Pois já está chegando ao fim Outra coisa também Caso você não tenha valor Descrição E quer muito participar Ninguém quer participar Disso não, cara Grupo de acesso Se fuderam Respondeu, respondeu O crush Respondeu Eu vou falar os nomes Eu sou doido Mundo paralelo? Como assim? O que é isso, mano? Oxe, oxe, oxe Oxe, Mark endoidou Alguém tem que tirar Os remédios do Mark, hein? Que ele não é assim, não Ele tá doidão aqui Isso aqui é efeito da maconha, mano O Mark é mais sério O Mark é mais sério Quem vai acreditar Que o Zelda tá no meio do sexo, mano O Zelda transa onde? O Zelda Pra cima da lenda O Zelda Só se eu tiver dando caneco, mano Mercado da bala Mercado da bala Line Emuletion Top 10 Line Emuletion da Top 10 Amorim, Marcelo, Gil, Pepão e Kelfi TV É bem boa, hein? Porém, Tropinha Em um outro print Do fã clube da Deuses Dizia o seguinte Qual foi, Pepão? Pra assinar com a Deuses Sua mãe não deixava, né? Agora com a T10 Ela mudou de ideia? Então o Pepão respondeu Nem todos os contratos são iguais Falei o que ela não gostava E eles não mudaram Culpa não é minha Carai É mesmo Estranho A mãe e a mãe deve ser, mano A mãe dele deve ser, tipo, inteligentezona, tá ligado? Porque ela viu o contrato e falou Não, isso aqui não é contrato pra você Vamos arrumar outro Aí arruma outro Esse aqui é melhor Dá pra arrumar Cara, para de ser mentiroso, rapaz Teu contrato foi mudado mais de cinco vezes Do jeito que tua mãe queria Só disse que não queria jogar e pronto Carai, Pepão Deu ruim, hein, mano? É isso, Tropinha Deu ruim, hein, Pepão? Leiboy tá diferente Mano, aqui é uma mistura do Leiboy com Gide, mano Tá ligado? Sem a barba, tá ligado? Do Gide Sem a barba aqui Só o bigodinho do Leiboy Entendeu? É uma mistura É uma mistura É uma mistura Sim, sim Sim, sim, sim Como já era previsto, Tropinha Ela se desligou Comunicou sua saída Depois de dois anos Meu ciclo na Los Grandes se fechou E veio comunicar minha saída da organização Algo que eu optei por motivos que são totalmente meus Foram muitos momentos de altos e baixos da luz Que vivi junto aqui Dentro com eles E... Eu tenho uma convicção que dei o meu melhor trabalho Durante esse tempo todo Obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui Eu nunca recebi tanto carinho na minha vida Como recebi ela todos os dias E vocês não sabem Será que por que ela saiu? Mas deve ter arrumado alguma coisa boa Espero que entendam a minha decisão Nem tudo na vida se baseia em status E tem coisas que vão além disso Enfim, galerinha Obrigado por tudo Nunca irei esquecer do que passei aqui Principalmente com vocês O Marcos logo em seguida Agradeceu o trabalho Trabalho prestado pela Bianca na luz E ele disse Me sinto um pai profissional pra ela E a expectativa que coloquei foi pra lá de correspondida Não fiquem tristes Continuem prestigiando o trabalho dela onde for E agradeceu por tudo Por todo o trabalho da Bianca E aí tropinha O boato que eu recebi É que ela pode estar indo para a Medellin Será tropa? Pra ver se vai ou não vai É que ela já meteu Já meteu um ali mano A vida não é não sei o que de status Tá ligado? Então assim Não que a Medellin seja ruim Que a Medellin é uma guilda grande Mas né A luz tem um pouco mais de visibilidade Tá ligado? Então ela pode ir pra uma guilda Que tem um pouco menos de visibilidade Até o momento Tá na base? Ela foi pra base? Será? A Bianca com o meu empregado também Não tem condição não Pra base será mano? Sei não hein Base ou Medellin Fluxo vazado Foi o que que vazou aqui? Caralho Qual camp é? Copa no blue? Uhum Copa tropa também Cansado Vai descansar Blá 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 Nem vou dormir bebê Queria ficar com você Conversa com o Cincy Mas vazou assim do nada? Não entendo não Mas assim Ah vou vazar Foda-se E vazou a conversa? É mesmo? Cara esse anão Ele tá pelão mesmo mano O BAC tá garagem Ele não sabe se joga o próximo split Ele não sabe será? Você tá vendo aí A Lois Está entrosando com o MTS Isso É verdade sim hein Tem chance do MTS Vestir o manto laranja Já fui até procurar saber sobre isso Red desfeita Se despediu de todos os jogadores Da sua line up De Free Fire A Red foi pra série C? Tropa ou continua na série B mano? Alguém sabe me dizer não? Eles foram pra C? Que laranjada SS fora Na hora errada Samuca Caralho Samuca Tava com pinto duro? Caralho Caralho Samuca Pintão grandão É pra que lado que tá aqui Tem que ver Caralho Samuca Que desgraça Caralho Tava apontando Pro Vanquilha Deixa eu ver O meu pinto É torto Caralho O dele é torto pra direita Meu mano O dele é torto pra direita Mas é torto pra esquerda Tá ligado E ele apontou logo Pro Vanquilha Tá ligado Caralho Samuca Armado por Vanquilha Que porra é essa Meu parça Bicho do pinto torto Pra direita Bicho E o bicho tem uma giromba Quem é de skill Pé dessa lenda Meu mano O meu é pra direita Também Caralho O meu é pra esquerda Aí Enquanto isso O Igox Focado De volta Parecendo época Do top global E ele ainda disse Que vai jogar NFA Tá ligado Coisa boa Meu mano O Igox Vai voltar Da quinta-feira Aquele TBT FIFAS Que você tanto gosta TBT FIFAS Quem é no TBT hoje? Ó o God Aí joga Olha só capa Meu mano Toma Toma Receba Derrubou um Toma Toma É boa God É isso É o God Respeita o God Só capa Esse aqui Eu já vi Eu já vi esse aqui Não lembro Ah é verdade Eu lembro disso aqui É verdade God Wins Mais uma vez Ó o Black Quem é o do outro lado É quem Nossa velho É o Manel Meu Deus Manel levou 1x0 aí Com o Manel Mano é capa Ah eu lembro disso aqui Eu lembro desse aqui Eu lembro Desse aqui eu lembro Esse aqui eu lembro O Black foi devagarinho Ficou igual um cara de buceta Que tomou só na cara Não sei O Black é muito lixo Viado Ó o Black O Black é capudo O Black é capudo O Black é capudo O Black é capudo Eita poxa Mano Caraca Quem eu tenho Caramba Não é assim É daí pra cima Mano Mano amassou Black Black E claro E claro se você tem uma ideia Manda pra mim Lá no meu Instagram Manel deu uma amassadão Manel mano Cê é louco Manel Que isso Manelzinho Faz desafio para Raps O Dantes Meu Deus O cara é jogador O cara é jogador de X1 Fala pra montar a seleção dele Que eu monto a minha E nós brinca Postadinho presencial Fala pra ele Pra nós ir um presencialzinho Quatro Ó rapaz Quer jogar presencial Melhor cal e leva carros Com facilidade Los Grandes Claro sempre É tudo boteco Porra Tudo boteco As 15 eu saí por de loot Mas sabe Mano eu tava comentando Hoje que a call de vocês É a melhor Observa Forge Coisa É a lojinha Oro Tem uma partida Que cada um Com 14 gelos Cada um Sim Cada um Mota também Muita loja Muita loja Nossa copa A gente fez nosso submarino Nós matou os carros Cada um Só com 14 gelos A porra é Mano Mano E não telou Se os cara tivessem telado Cê ia ver a facilidade Que não é Matou eles Os cara não gastou O gelo Mano Os cara tomou Com um padrão Não vai esquecer Ninguém quer saber Não Ninguém quer saber Mito Te amo Dantes Não aguento mais Fazer live Na moral Não aguento mais Fazer live Bora Não aguento mais Fazer live Já tem 3 anos Já o cara vem falar Isso Não aguenta mais Fazer live Olha isso Miserável Ah mas eu sou Proplay Chamo Dantes Bora Chamo Dantes Bora Cansado Em meio de 1 minuto Ele bucejou 3 vezes Falando de NFA O Jota fazia Sua live Rádio NFA E ele comentava Um pouco Sobre O campeonato O que falta mais O que falta mais é um pouco mais do conjunto Mas não tem jeito Não tem jeito não O T9 jogando É muita diferença A gente dá até Mandar até mais confiança pro time Tá ligado 11, 12 kills E tem jogador com 4 Não A gente tá precisando mais do conjunto E o resultado é Que todos já sabem Faz o P 3 a 0 Em cima da Embatida É o T9 Olha lá Mito e Leozinho amassando Gusto e Savitar Entregando a paçoca Olha lá Mano Ah é Já era Tóxis amassou Perdeu pra faz o P Mano Pô Mó foda Meu Deus Jota em seguida LP É isso tropa No último confronto Só faltava um Fico triste Sem desculpas Eles simples Foram melhores Realmente Eu nem vi essa porra Mas o P amassou O triste Mas o competitivo É isso Complexada NFL Ultimate Vai virar a série Dark Quando você acha que é o final É só o começo A Erika Na morada do Complex Até comentava Saudades 2 Para impedir aqueles flanqueamentos O time precisa derrotar 11 times para ganhar E não perder nenhuma Esse campo Vai durar Quantos anos O Rico Pô, mas é meio estranho Tem que ganhar De 11 times seguidos Tá ligado É muita doideira Mandava aquela Viramos jogador de 4v4 3x0 GG Cada dia é um 3x0 Diferente Valeu geral que torceu Tropa Obrigado mesmo Foi mó jogão Os moleques da Lua São bravos Disse o Toxplay É 11 times Tem que ganhar Mano, como é que tá o combo De compartilhamento aí Tropa Alguém compartilha aí Pra mim ver Como é que tá o combo aí Quantos compartilhamento Deu? Alguém compartilha aí Por favor Só pra mim ver Como é que tá o combo 379 380 É isso aí Minha tropa 380 Tem que ter pelo menos 1.000 compartilhamento Hoje Porra Aí tá indo pra 400 Agora Lembrando mano Quem for dormir Deixa a live ligada Fechou? Hoje eu tô Lança brava Bom Quando falam do Tio 9 Me lembra Luz Não sei vocês Também não sei Tô por fora Com certeza Luz desabafa Tio 9 faz diferença É isso É isso Nada minha bala Nada minha bala E eu entendo vocês Estamos peco Com resultado igual vocês Mas nunca vamos abaixar a cabeça Somos uma família Quando ganha Ganha todos E quando perde É a mesma coisa Esse é muito reteador Muito lixo Se torcedor é muito lixo Se torcedor é muito lixo K21 A vida é feita de escolhas Eu carrego complexo O Léo carrega o goste E assim vai Esse primose É um fulano da puta Bernardo da NFA Lançou o seguinte A Dolas perdeu Mas leva pra casa R$10.000 Referente aos 10 desafios ganhos O pote dobra E passa a valer R$28.000 Para o time que cumprir O desafio Ganhar 11 partidas Em sequência Faz o P Está apenas Da sua primeira Equipe da nós Vai querer brigar Por Mabo ou Oro Nós versus Dragões Isso vai dar o que falar Mas já tem Olha aí Se fosse o time antigo É ruim da nós brigar Oro no parquinho Já temos uma Dragões Aqui possivelmente Irônico, Brabo O Leo Zex Scorpio Alguém vazou Scorpio Scorpio é quem Tropa? Falaram que era alguém Alguém vazou ele Nas redes sociais Ih rapaz Scorpio já foi Foi pagado o caralho Olha lá Já caiu dois Já caiu dois Vai recebendo BD A maçã Não dá Luca foi pagado o caralho Também Scorpio Luca 4x2 Lá vai Toma Quebrou Toma Pau, pau, pau Derrubaram mais um Um turzinho Caiu igual um cucu Lá vai Só subzero A lenda Subzero Deu um capa Num brabo Tomou no caneco Toma Vai recebendo Vai recebendo Subzero Caralho Subzero Você tá fudido Negão Subzero Você tomou no cu Toma Subiu Toma Caralho Levou os quatro Sem perder nenhum Meu filho De novo Quem vai ganhar essa Já caiu um Hum Foi finalizado Tá 3x3 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 Caralho Mas quem é Que tá narrando Aqui É o que É o áudio 2x Do 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 Eu Lembrei de um meme Que eu vi Vai tomar no cu Tá 3x3 3x3 Mano Ih rapaz Puxou Já caiu um Subzero é luca Subzero é um luca E 2x2 2x2 2x1 Luca sozinho É o vídeo O vídeo tá acelerado O vídeo tá acelerado Por isso tá rápida a voz dele Ó o luca O luca vai amassar Luca vai levar Amassou Luca amassou Levou 3 Ó o rino Cara riu dos caras Luca Que isso O luca levou 3 Claro que tá na hora Um ano Tá chatão Um milhão de anos Um milhão de anos Hum Toma 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 também Vai manter viva na casa do cara Toma bandeirão Mete bandeirão no cu dele complexo É isso Ele tá mandando pra todo mundo Os botes e tudo Caralho Caralho 9 abate Véi Mano Caralho 16 abate Vai tomar Nos seus cus Mano 9 abate Viado 17 kills Ai ai Disse o LP Ainda tem crítico do Léo Léo Não é aposta Já é realidade Boia 17 kills Já acabaram o drama Disse o Nito Já amassou Eu não vi o Dylan Por aqui Né Ô Dylan Meu parceiro Caralho Caralho Você tá Você tá em novos ares Né negão Você tá em novos O Dylan tá em novos ares Essa lenda Olha onde tá o Dylan Não tem condição É o meu parceiro Dylan Sempre Pegando aquele velho mestre Aquele velho Né Desafiante Mito toma todinho Vencido Caralho Esse mito é lindo A esposa A namorada do complexo Falou assim Chifre Só se for das ex Porque aqui é só amor e carinho Aí o mito postou assim Não É que ele nasceu assim mesmo Aí o cara Que todinho foi esse Que o mito tomou Esse mito é um doente Mano Ele é uma criança doente NFA O tio nove doitavo Eu ia lá no aeroporto Aeroporto Sem escândalo Afinal era pra ser presencial Então a passagem foi comprada E a staff falou Que ia ver De mudar a data Da final presencial E acabou Que não foi presencial E já não tinha como mudar a passagem Os moleques não ganhou E pronto Se todo campo Que perder Tá com a rate Ferrou Não sabem o que acontece em off Dão rate gratis Vejo muita gratidão Parece que nunca ganhamos nada E quando perde algo De 20 comentários Um é apoiando O resto É xingando E desmerecendo o negócio Chatão Não tem só eu O time todo é bom pra caramba Só que perderam Mano Olha só o tio Nani A gente pensou Que ele ia desabafar falando Mas com certeza Ia ser No tweet Essa foi a palavra Do tio No twitter Não é tweet Não é twitter Desabafando A gente não pode ter família Mais não Quando morar é aniversário Nós de competitivo Temos que ficar o dia inteiro Jogando free fire Igual um desgraçado Igual um retardado Se a gente pede A gente toma no hate Igual um desgigante A gente toma hate A gente vai desistir A gente toma hate Isso aqui é a coisa Que eu menos sinto Falta na minha vida Isso aqui É a doença De ter que ficar no chacho Das outras pessoas Perguntando de outra pessoa Se o cara não abre live Então você não vai pra live De outra e pergunta Porque se ele não tá É porque ele tá fazendo Alguma coisa Ele tá fazendo alguma coisa Entendeu? Mas vocês tem que entender alguma coisa Vou dar um papo pra vocês Papo 10 agora Papo 10 Papo 10 Do Jogando Todo mundo Tem vontade de fazer Alguma coisa Independente Se eu quisesse ter saído Dalas Grandes Eu já teria saído Faz tempo Do mesmo jeito Que se o O Pronto Complex O Mito O Leo O Goshi Todo mundo Quiser sair Dalas Grandes Eu já teria saído Se o cara Sei lá Por algum motivo Tem alguma coisa Pra poder sair Dalas Grandes Ele pode sair Dalas Grandes Só que ninguém sabe A galera perguntando Eu falei Eu não sei Não tô mais Eu não tô mais Eu não sei Pessoal é muito doente É que ele ainda tá treinando Com o time normal Entendeu? Então Tá entendendo Se ele tá treinando Com o time normal É porque ele não saiu Dalas Grandes ainda Ou Não vai sair Tá entendendo? A galera são chatas demais Pelo amor de Deus Os caras não entendem A galera acha que pra Tá na Luz Grande Tem que estar presente 24 horas de alguma maneira Que desgraça Mano Cada time Cada time Cada time Já tem um reserva Já tem uns dois Filada puta Reserva Já pra isso E quando acontecer Algum curso Com alguém O reserva entrar É pra isso que serve reserva Né minha tropa? É pra isso Porra Agora é porra Mas o pessoal é muito chato Mano Mano Os filmosos é muito chato Vai tomar Mano Eu dou glória a Deus Eu dou graças a Deus Que eu não jogo competitivo Eu dou Mano Eu dou muito graças a Deus Que tem essa porra Pra bloquear o chat aqui Pra não ficar negro falando merda Tá ligado? Eu dou graças a Deus Que tem minhas ADM Que dá bando Esse filho lá da puta Que fica falando um bocado de merda Aqui no chat Aqui mano Vai tomar no cu Mano Os caras é muito chato Os caras é muito lido Bicho Tem uns caras que merecem Meu Deus Nossa velho Nossa velho Que vontade de matar Uma desgraça E se ele sair Galera Por algum motivo Beleza Vocês querem que eu faça o que? Eu não posso fazer nada não Se eu sair Por exemplo Se eu sair da Los Grandes Saiu Se o Mytho Será sair da Los Grandes Se o Complexo Saiu Já era Saiu Já era Você tiver vontade De fazer alguma coisa E que sair Não tem o que fazer Você vai fazer o que? Você vai deixar o cara Por exemplo Dentro da organização Tá entendendo? Tô entendendo E o cara insatisfeito Não jogando do jeito Que é pra jogar É porra É Sim Saiu Ninguém Ninguém Substituível Falou o Jota Jogador da PM O Fezinho Por exemplo Lançou essa Imigo dos carros Ele colocou ali A clipada E Ha 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 Carai Ha 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 Não tem condição não Que isso Fezinho Nossa Que isso Fezinho Que isso Opa Sem nick Vaz o anúncio Do fluxo Lançou essa Olha só o nome Do arquivo Pote Pote John Com certeza É sobre o anúncio Dos carros Isso aí Que isso Como a gente já sabe Dia 6 Do 8 O anúncio Do fluxo Tá na hora E E pra fechar com chave de ouro Eu quero saber Quem vai Querer pegar a cavalaria Meu parceiro Equipe base Da tele Que jogou O diário Já ganhou Duas vezes seguidas A equipe Que ganhar Aparece aqui Amanhã no canal Quero só ver Link tá na descrição Pra você se inscrever Que isso Fezinho Meteu Meteu A desgraça Ali em troca Vanquira Desabafa Escralho